A torcida não entende o sinal, faz a festa dela. E com você ligado no PFC, todo jogo aqui nos aflitos no Recife. Cruzeiro final, titular o título Cruzeiro. Amigos, Thiago Ribeiro. As trilhas foi mais rápido. O Wellington bate em cima do Edi Carlos, ganha lateral para o time Ião Birrubro. Este é Gilmar. As trilhas do time na temporada, gol vinte e não em regular. Aí está o Wagner. Veio para a cobrança o Thiago Ribeiro. Jonathan, apareceu bem, fez o cruzamento para a área. Falta marcada pelo ar. Paraná. Já já, Marinho do Luz. Sobre a postura do Náutico. PFC, 100% futebol. O Cruzeiro vizia com 2 a 1. Foi a primeira participação do Náutico no Campeonato Brasileiro. Wellington. Então, no capricho ali, o cruzamento. Ali, Carlos. Aí está a terceira bola. Berlein. Ficou com a sobra. Bola muito alta. Não dava para o Gilmar. Ramírez. Jonathan. Estourada ali, o Tarbelli marcou a falta. Bala. Ficou com o rebote. Berlein. Vai aparecer aqui do outro lado livre de marcação Wellington. Ele contra o Jonathan. Entregou para o Johnny. Aqui a torcida na bronca com o árbitro. Feliz. E aí, Carlos. Outra vez do lança para o Náutico. Carlinhos Bala. Ficou com o Fabrício. Pediu ali a movimentação do Super Carioca. Ginda. Para seguir o Tardelli. Jonathan. Marcado por Wellington. A pita o árbitro. Aponta o centro de campo. Wagner. Tardelli Azevedo. É o fim do primeiro tempo aqui no Recife. Estádio dos Aflitos. Náutico 0-0 também para o Cruzeiro. No gramado, o repórter Fabiano Moraes. Começando com o Carlinhos Bala. Jogo muito disputado ali no meio. E pouca chance para as duas equipes da Câmara. Com você ligado no PFC. Está rolando aqui no Recife. Segundo tempo o Náutico 0-0. Cruzeiro também 0. Lessa. Anderson Lessa. Primeira participação dele no jogo. Fecharam a porta para ele. Bala. Passou pelos dois. Ainda assim o Bala conseguiu aproveitar lá do lado de fora. Acelera. Faz o toque para o Wellington. Acompanhou bem. Fez o cruzamento. O Fábio dá um soco para afastar da área. Jefferson Mário. Pressão do Náutico. Derlei. Tentou de longe. Muito bem. Explorar jogadas assim. O Jesse Magrão não tem essa característica de marcação. Porque é um meia de origem. E vai ter dificuldade. E o Náutico vai tentar explorar esse setor. Gabriel. Gabriel. Essa ali. Gilmar. Anderson Lessa. Buscou o espaço. Bateu forte. No canto. A defesa do Fábio. Um golaço. Aqui nos aflitos. Gol do Derlei. Numa bela troca de passes do Náutico. Derlei ganhou a jogada. Foi esperto. Ele e Carlos escorregou. Linhos. Bala. 26 minutos no segundo tempo. Outra vez o ataque do Náutico. Levou vantagem sobre a defesa do Cruzeiro. Anderson Lessa. Protegeu bem. Segurou. Esperou o momento certo para o... PFC 100% futebol. PFC 100% futebol. Wellington na cobrança do lateral. E agora o cruzamento para a área. Só tinha o Lessa. Anderson Magrão. Disco o meio agora. Anderson Magrão. É o Cruzeiro. Aperta. Luiz Alberto por baixo. Chega. Tira de lado. Vai movimentar o Cruzeiro. Vai para a reposição, Fábio. Veja aí. Essa é uma característica do Schumacher. Apelidado de Schumacher. Pela velocidade do Schumacher. O ex-piloto de Fórmula 1. Carlinhos. Esperando o apito final do Wagner Tardelli. Wellington. Johnny. Carlinhos Bala com o Lessa. Foi derrubado pelo Jonathan. Aqui no Recife, 2 para o Náutico. Verley e Carlinhos Bala. 0 para o Cruzeiro. Vamos ao gramado com Fabiano Moraes. Começando com o Gilmar. Uma vitória maiúscula. Principalmente pelas condições do gramado. Né, Gilmar? É verdade. Fabiano Moraes. Segue ouvindo aí os protagonistas do jogo. É verdade.